E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon do curso de guitarronline.net Vamos pra mais uma dica hoje, mais uma aula de guitarra aqui do curso de guitarronline.net É o seguinte, olha só Como compreender os riffs, né? A gente pega um riff como esse daqui, ó O riff da música lá, dos Beatles, né? É... Day Tripper, né? E depois troca Percebam que aqui... Ah, é um riff, Daniel O cara inventou isso do nada Não, senhor Está baseado nas notas do acorde que está sendo tocado Quer ver? Por quê? Quando ele faz essa nota Mi aqui, ó Mi solto Depois ele faz isso aqui, ó Sol, Sol sustenido, Si Então ele faz, na verdade, um É um argumento do Blues, né? Pegando uma nota da Pentablus aqui, né? Então ele vai fazer, ó Sol, Sol na passagem Do Sol pro Sol sustenido, ó Mi Então as notas seriam, na verdade Mi, Sol sustenido, Si e Mi E depois o Ré Depois volta pro Si E tem um Fá sustenido aqui na jogada Volta pro Si Ré, Mi e Mi Mas percebam, ó As notas que eu falei aqui As notas que eu falei aqui, ó Olha só que interessante Mi Depois tem esse Sol aqui Que vai só fazer uma passagem pro Sol sustenido O Si Tem o Ré e o Fá sustenido Agora O nosso acorde de Mi maior Tem quais notas? Mi Sol sustenido E Si Então aqui, ó Eu tenho O Mi maior Agora se eu acrescento o Ré Eu vou ter aqui, ó O Mi com sétima Olha que interessante E agora Esse Fá sustenido aqui Ele poderia ser, por exemplo O Mi com sétima Com nona Então percebam Que são notas Dentro do acorde Então se eu faço isso aqui, ó Opa É Pá 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 Essas notas que eu tô fazendo aqui, ó Mi Só sustenido Ré E O Fá sustenido Mi Só faltou aqui o Si Né É jogado Coloquei um Si aqui Mas percebam Todas as notas aqui do acorde Ou seja, qualquer riff Vai estar baseado nos acordes Que estão sendo tocados ali É o que eu falo de pensar em notas Eu não tô mentindo E dessa forma Quando eu for tirar uma música O que que vai acontecer? Eu vou pegar os acordes lá A gente vai ver a cifra lá Nos sites de cifra A gente olha lá Pô, Smoke on the Water Tá isso aqui Ó A gente vê, né? O pessoal tocando dessa forma Mas quando a gente faz Igual como o pessoal do Deep Purple faz É Essas notas todas aqui, ó Tudo dentro do power chord Tudo dentro do acorde Tudo correlacionado Aliás, correlacionando Relacionado diretamente com os acordes Então, quer entender os riffs? Entende as notas Quer entender as notas? Conheça o braço Quer conhecer o braço? Entra no curso de guitarronline.net Que eu vou te ajudar Com a minha metodologia Com os módulos Com o meu suporte Com o grupo VIP do WhatsApp E aí, meu filho O céu é o limite Tá legal? Então fica a dica aí pra vocês Espero que tenham gostado E um abraço E até o próximo vídeo E aí, meu filho E aí, meu filho Obrigado.